Oi pessoal, hoje eu trouxe uma dica para facilitar o nosso trabalho quando a gente está costurando plástico. Muitas vezes a gente pensa que é só a questão do calcador e vai lá e compra o calcador de teflon achando que vai resolver o problema do plástico agarrar na costura. Só que a gente esquece que a mesa é plástico aqui embaixo também, a base, principalmente a máquina doméstica. Ela tem essa base de plástico e esse plástico agarra também no plástico quando a gente está costurando e não deixa o tecido deslizar. Então a dica que eu trago hoje é pegar um papel, esse papel aqui é um papel usado em papel termocolante, aquela película que a gente tira, um papelzinho que protege o papel termocolante. Então eu pego esse papel, eu guardo sempre, quando eu utilizo eu guardo os pedaços, e prego aqui com a fita crepe na base para facilitar esse deslize. Então, dessa forma, ele não vai agarrar. Se precisar, eu também coloco nessa parte aqui, porque quando a gente apoia a mão, a gente acaba forçando o tecido e quando a gente força o tecido, se tem plástico aqui, ele trava na base de plástico. Então o papel é um truque bem prático, pode ser papel sulfite, pode qualquer tipo de papel, gente. É só pregar aqui para ajudar esse plástico a deslizar e evitar que agarre, porque às vezes fica com aqueles pontos miudinhos, fica feio a nossa costura, porque agarrou. Então, vamos lá. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo.